7.113 pessoas quilombolas residem no Paraná atualmente. De acordo com o estudo do IBGE, há no Paraná 68 localidades quilombolas. O quantitativo engloba as comunidades com no mínimo 15 pessoas autodeclaradas quilombolas. Estas localidades estão presentes em 22 municípios, duas delas no sudoeste do estado, Clevelândia e Palmas. Das 68 localidades quilombolas, 12 estão nos territórios oficialmente delimitados. 648 pessoas residem nos territórios oficialmente delimitados, enquanto 6.465 moram fora destas áreas. Em 2022, existiam 8.441 localidades quilombolas no território brasileiro, associadas a 7.666 comunidades. A região nordeste possui o maior quantitativo. O Maranhão é o estado com o maior número de localidades. Em seguida estão Bahia e Minas Gerais.